E aí, aqui é o Murilo e bem-vindos a mais um vídeo de Farm Simulator Sobrevivência. Acho que nós estamos já no episódio 5 e hoje é o seguinte, velho. A gente precisa de dinheiro. Urgentemente, a gente precisa de dinheiro. A plantação já está crescida, a gente já pode... já vai poder colher ela, né? Ué, tem uns pedaços de erva daninha aqui que eu não tirei, eu acho. Tá mostrando 12% de erva daninha. Zero? Ué, aqui tá com algumas. Não entendi, enfim. Sem rolar. A gente precisa colher isso aqui, só que a gente não tem uma máquina pra colher isso aqui. A gente tá zerado de dinheiro. Ou seja, hoje a gente vai cortar árvore, mano. A gente vai cortar muita árvore. Esse vai ser o plano de hoje, basicamente. E eu acho que a gente vai precisar melhorar a nossa eficiência pra cortar árvore. Porque do jeito que tá as coisas agora, a gente não vai conseguir dinheiro suficiente nesse dia. E eu vou ficar muito tempo cortando árvore. Então, a gente vai precisar melhorar, primeiramente, a parte de cortar árvore. E tentar o mais rápido possível conseguir mais ou menos 75 mil nesse episódio ainda. A primeira coisa que a gente pode fazer, então, vai ser levar... Deixa eu ver um negócio aqui rapidão. Beleza, as galinhas tá de boa. Faz muito tempo que eu coloquei essas galinhas aqui. E elas não botaram ovo nenhum ainda. Eu nem sei como é que funciona esse tipo de galinheiro aqui. Mas, enfim. Acho que provavelmente a silagem já vai estar pronta. Eu não sei. Ah, não. Ainda não tá pronta. 82% ainda. Eu acho que até o final do dia a silagem já vai estar pronta. E eu descobri que é silagem mesmo. Eu tava falando outra coisa no outro episódio. Mas, realmente, é silagem mesmo. Então, daqui a pouco a gente já vai poder pegar ela. Eu acho que isso aqui já deve dar uns 10 mil, mais ou menos. Se a gente vender por um preço bom. Tem isso aqui pra gente levar também. Eu acho que eu já vou começar a levar essas paradas pra vender. E eu quero dar uma melhorada no trator. E comprar um trailer novo pra gente trabalhar com a parte de madeira. Bom, pelo que eu tava vendo. É isso aqui que a gente quer, né. Mas, ele vai precisar tá com... Ele vai precisar tá com um módulo de que é feito pra pegar madeira. Isso aqui vai ajudar muito a levar as madeiras, né. Só que o problema é que ele é 11.500. Eu não sabia que ele era tão caro assim. Então, eu não sei se vai valer a pena pra falar a verdade. Talvez a gente tenha que procurar alguma outra coisa. Outra coisa que eu tava vendo também, que seria interessante, seria isso aqui. Não, na verdade eu olhei errado. Não é... Na verdade, era quase isso. Eu só não sei onde tá. Mas, eu queria colocar alguma coisa. Eu não sei nem se eu tenho aqui. Que é pra servir pra gente vender a madeira. O tronco da madeira inteiro, né. Em vez da gente ter que moer ele antes. É, eu realmente acho que não tem não. Pra falar a verdade. Eu acho que não tem o... O bagulho que eu preciso. Pra vender a madeira inteira. Então, eu acho que no começo a gente vai ter que usar esse bagulho aqui mesmo. Vou até dar uma olhada depois. Porque... Ia ser muito útil, cara. Ia ser útil pra caramba se a gente pudesse vender o tronco inteiro. E não ter que colocar ele aqui. Ia ser um processo a menos. Ia agilizar bastante o processo. Mas, eu não sei como é que funciona isso. Eu não sei se eu posso levar... Se eu levar os troncos lá pra... Pra aquele lugar lá que eu levo as coisas pra vender. Se ele vai servir pra isso. Se vai dar pra vender lá, né. Eu não faço a menor ideia. Bom, eu vou modificar esse carro de... Ah, não. Acho que eu nem preciso modificar ele. Dá pra levar assim mesmo. Vamos levar já. Aproveitar e levar uns... Uns desses negócios aqui. Que eu falei que a gente ia poder usar eles nesse episódio, né. Eu vou tentar pegar tudo na madeira. Mas, se tudo der errado. Eu vou vender as coisas que tem no celeiro antes. Bom, beleza. Eu não quero arriscar colocar muito. Mas, por enquanto, vamos levar só isso aqui. E depois eu volto pra buscar mais. Quase chegando. Vamos ver quanto que vai dar. Acho que eu preciso soltar antes. E... Não. Como é que eu vendo essa birosca? Será que eu tenho que jogar isso aqui? Ah, tem que jogar. Beleza. 740 por fardo, velho. É bastante coisa. Silagem até que dá uma grana boa. Como vocês estão vendo. A grama dá só 200. A silagem dá bastante. 730 e... 740, né. Só o último que deu um pouco diferente. Deu uma grana muito boa. O problema é que pra gente agora fica bem difícil de conseguir essa grana, né. No momento. Quer dizer, é difícil pra gente fazer a silagem, né. Se a gente tivesse as máquinas grandes e os bagulho pra transformar em fardo. E depois... Sei lá como é que chama quando você enrola o bagulho, tá ligado? Daí seria da hora. Eu não sei. Ó, aqui tem um lugar pra gasolina, né. E aqui tem um lugar pra animal. Acho que aqui é da onde a gente tira os animais. Pelo menos tá escrito dealer e tem uns animaizinhos ali. Então eu acredito que aqui seja onde a gente pegue os animais. Mas onde que vende a madeira, velho? Eu queria vender a madeira direto. Esse que é o problema. Talvez eu procure algum mod. Eu não sei se tem aqui. Porque se eu não me engano, o lugar de vender madeira, você tem que colocar a madeira em cima e apertar num botão. Não sei exatamente como funciona, mas pelo meu conhecimento não tem um lugar pra vender madeira nesse mapa. E eu queria algum lugar que desse pra colocar pra poder vender madeira. Por mais que seja meio caro, pelo menos no futuro ia ajudar bastante. Eu vou dar uma olhadinha e ver se eu encontro alguma coisa. Infelizmente, infelizmente eu achei. Esse é o lugar que a gente precisa. A serração. É aqui que vende o tronco inteiro. O problema é que ele é 65 mil, velho. É, no começo não vai ter como. Vamos deixar desse jeito então. Então, não vamos pegar isso agora. Eu vou trazer o resto das coisas aqui. E eu vou vir com o trator dessa vez. Porque eu quero colocar um carregador de frontal de tronco no trator. Que eu quero ver se com ele a gente consegue pegar umas madeiras um pouco maiores. E com mais facilidade do que com a mão. E é bom que daí já fica realista. A gente não usa mais o bagulho de pegar tronco muito pesado com a mão. Bom, eu já carreguei ali as palhas. Eu preciso configurar esse tratorzinho aqui. Pra ele conseguir pegar a pá carregadora. Beleza? Já vou pegar as coisas ali. Eu tô cortando bastante essa parte aqui do começo. Porque eu não quero ficar muito preso nisso, né? Basicamente a gente só tá fazendo algumas viagens pra levar essas coisas pra lá, né? Eu não sou o melhor empilhador do mundo. Mas pelo menos deu pra encaixar bastante. Tem duas palhas ali. Que eu tô com medo de encaixar e acabar zoando, né? E a gente acaba derrubando tudo. Então eu vou deixá-las ali. E se uma hora a gente for precisar ir pra lá com esse trailer. Com algum trailer, né? Vazio. Eu coloco elas no trailer. Mas sinceramente isso ali deve valer uma bicharia. A palha eu acho que é menos que grama. E a grama foi menos de 200. Então tem dois fardos ali. Deve dar uns 300 contos só. Não é tão absurdo assim. Deixar pra trás, né? Como se a gente estivesse desperdiçando muito dinheiro. O problema é que isso aqui também não vai dar muita coisa. Porque isso aqui é tudo palha e grama. Eu acho que dificilmente vai dar 2 mil isso aqui. Tudo isso aqui que tá nesse trailerzinho. Trailerzinho. Beleza. Cheguei. Mas eu tô achando que a gente não vai ter grana pra levar tudo não, hein, velho. Eu tô achando que a gente vai ficar só nisso aqui mesmo. E tentar pegar a grana do jeito que tá aqui. Não sei. Tipo. Se eu só forçar um pouquinho pra baixo ele já vende. A gente tem 5 mil carregadores frontais. O mais barato é esse aqui de 5.400. Ou seja. A gente não tem a grana ainda. A gente vai ter que voltar a cortar umas árvores e depois comprar ele. É. Eu acho que vai ter que ser o jeito. O equipamento que eu quero comprar ainda é muito caro. Porque a gente tá ganhando agora. Bom, eu acho que não vai ter jeito. Eu vou me render ao silo. E vamos vender as coisas que tem aqui. Eu não sei se tem muito. Mas eu espero que tenha o suficiente. Deixa eu pegar o meu carro. E agora... Eu vou pegar tudo que tá nesse silo aí. Pelo menos... Eu não sei. Eu sinceramente acho que o que tem ali não vai chegar nem perto de 50 mil. A gente vai ter que... Ainda assim... Oh! A gente ainda vai ter que... Que comprar mais. Oh! A gente ainda vai ter que cortar madeira. Pra completar. Mas eu acredito que vai pelo menos ajudar um pouco, né? Eu sou um gênio. Deixei o... O trator aqui na frente ainda. Ah! Beleza. Vamos ver o que a gente pode pôr aqui. Eu acho que o mais... Nossa! Tem bastante coisa na verdade. 11 mil litros de trigo. 13 mil de cevada. Acho que eu vou levar a canola primeiro. Porque a canola... Ela tem um preço muito bom pela quantidade dela. Eu nem vou olhar os preços. Né? Tipo... O preço da... O preço não importa muito. A gente precisa de dinheiro. Eita! Eu tô atropelando o bagulho aqui. A gente precisa de dinheiro logo. E... Como o bagulho meio que veio já com... Com o mapa, né? Eu não quero abusar disso muito. Então eu vou vender com o preço que for. Mesmo se o preço estiver super baixo. A gente vende do mesmo jeito. Mano, que porra que aconteceu aqui, velho O carro simplesmente virou do nada Do nada, eu tava indo reto Ele simplesmente, eu vou virar essa porra aqui Com o mod mesmo Porque puta que pariu, né, velho Eu nem consigo virar isso aqui Vira Meu amigo Acho que eu vou ter que vir com o trator mesmo Trazer isso aqui O carro, ele fica meio levantado Tipo, isso aqui ainda força o carro Esse carro é muito baixo Não dá pra colocar trailer nenhum nele O carro é muito baixo O trailer é muito alto Até com o outro trailer Ele fica meio bugado Não sei como é que eu vou fazer O carro é muito baixo 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 Beleza, como vocês viram aí, eu já levei um pouco das coisas, ainda tem mais no silo. O problema é que o que eu levei agora é o que tem bastante preço por volume, né? E o nosso carro é pequeno, o trailer, esse que é o problema. Tudo que eu levei, eu priorizei levar primeiro o que vale bastante por volume. Ou seja, a quantidade que eu levo rende bastante dinheiro, né? Porque ele dá mais, eu não sei como que explica, ele dá mais dinheiro por volume. Um trailer desse vale muito mais do que se eu fosse levar trigo, por exemplo. Porque o volume vale menos, os litros valem menos. Então, o que sobrou ali é tipo trigo, cevada, coisa pesada, que não vale tanto. Então, não pesada, acho que seria mais certo dizer volumoso, eu acho. Acho que sim. Então, as viagens a partir de agora vai ficar cada vez menos valiosas, menos profitable. Não sei como é que fala em português. O que eu pensei em fazer agora, eu vi ali que o sil... Esqueci como é que chama aquele bagulho. Que negócio lá que a gente colocou de silagem. A silagem tá pronta, então a gente vai poder pegar ela. E vamos dar uma olhada em quanto que vai tá valendo essa silagem, né? E já vender ela, então. Pra ver se as viagens valem mais um pouco a pena. Porque eu acho que eu tava fazendo 2 mil por viagem. É bem pouco, velho. É bem pouco, cara. Dá até vontade de colocar a economia do jogo no normal. Mas eu não vou me render. Não vou me render. A gente vai pegar tudo bonitinho, certinho. E é um grind, né, velho? Tamo aí o tempo todo. Aqui, ó. Eu tava vendo fermentação de silagem 100%. A gente pode tirar o bagulho aqui. Eu não consigo... Por que ele não abre inteiro? Eu só, tipo, abri um pedaço dele. Ficou... Outro pedaço aqui tá coberto. Enfim, acho que... Não sei se tem importância, não. Eu nem lembro mais os botão. Tem que abaixar e ligar. Eu acho que eu consigo pegar com isso aqui. O que vai ser bem útil. Vamos ver. Isso. Tô pegando, pegando, pegando. Ih, essa parte eu não consigo pegar. Aí é problema, hein? Eu precisava conseguir abrir isso aqui. Me deixa abrir! Eu não sei o que eu vou fazer, então. Bom, eu acho que eu vou tentar... Pegar o máximo que eu conseguir. Sem ter que abrir. E... Daí depois eu dou um jeito de abrir. Eu não sei como é que abre. Tipo, ele não abriu. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu consegui prender o bagulho no pneu. Meu Deus, você tá de sacanagem. Volta, volta. Puta, que pariu, hein? Que trabalheira do caralho. O pior é que a maior parte da silagem tá justamente na parte que eu não consigo abrir. Beleza. Maximizei o bagulho. Acho que agora é só levar e vender. Bom, eu vou fazer isso... Todas as vezes que eu puder. E daí a gente... Prossegue. E daí a gente... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tô vendendo, eu só não vou vender o meu equipamento porque não faz sentido. Mas eu tô literalmente liquidando a minha fazenda pra conseguir comprar uma colheitadeira. Então eu acho que eu vou continuar cortando árvores. Eu deixo o trailer assim porque eu acho que é mais fácil colocar as árvores aqui dentro. Então sem muitas delongas, continuamos a montagem aí, a timelapse, só que dessa vez com as árvores. Tchau, tchau. 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 Bom, beleza. A gente tá com 54, eu preciso de 50 e... na verdade deixa eu dar uma olhadinha. Eu preciso de 56. Eu tava pensando em vender o resto dessa Dessa silagem aqui O problema é que eu não consigo tirar Essa bodega dessa parte Aqui ó, eu não consigo tirar Não sei por que Eu só consegui tirar Das bordas Eu vou ver se se eu tirar o resto dela Eu consigo Pegar ela, porque Seria muito mais fácil na verdade eu cortar mais uma árvore E esperar essa silagem aumentar o preço Acho que eu vou fazer isso na verdade Eu tava muito querendo Não cortar a árvore, eu só queria fazer uma viagem Pra lá logo e acabou Eu vou arrancar uma na mão mesmo aqui Sem pegar com o carrinho e vambora Legal, não foi o suficiente Puta que pariu velho Eu vou levar um pouco de trigo Ou um pouco de canola Sei lá Deixa eu soltar esse trailerzinho aqui Faltou pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo Eu consegui achar uma outra versão da Da colheitadeira Que ela é um pouco mais barata do que aquela outra E pelo visto é um pouco melhor que ela Foi a única Foi a versão mais barata que eu achei Em todo o mod hub do Farming Simulator No caso o mod hub oficial Porque eu acho que se eu procurar pela internet No mundo afora do Farming Simulator Cheio de mod Deve ter uns bagulho nada a ver Eu sempre tento ir pelo mod hub oficial Porque ele é meio mais Mais certinho Mais pé no chão Não tem uns bagulho muito absurdo Então acredito que seja Não iria incomodar ninguém Já que tá no mod hub Tudo meio que Tem um padrão lá de realismo Acredito eu Eu não tô levando o trigo Eu sou um gênio Uma coisa que eu tava Eu vou levar cevada na verdade Acho que vale um pouquinho mais Uma coisa que eu tava reparando Nessas últimas gravações Eu não sei porquê Mas aparentemente Dá pra ouvir muito O meu teclado Eu não sei porquê Eu fiz alguns testes E não tava Não tava Fazendo tanto barulho assim Mas por algum motivo agora tá Olha só Tem ovo agora Nossa mas é 4,05% Isso aqui não vale nada Isso aqui é tipo Horrível São 5 litros de ovo What the fuck Mano eu acho que Esses galinheiros aí Eu vou vender Deve tá dando mais despesa Do que Do que lucro É muita pouca galinha Não sei porquê que Que ele não dá Não dá ovo nenhum Acho que É muita pouca Muita pouca galinha Precisaria de um galinheiro Imensamente grande E com muitas galinhas Pra valer a pena Porque são 6 galinhas Só Acho que 6 galinhas Não Não dropa um ovo Por dia Basicamente Então Eu não sei Vocês Mas eu tava achando Muito barulhento O meu O meu teclado Eu vou tentar Diminuir agora Não sei se é porque Eu deixei a sensibilidade Do microfone muito alta Eu fiz uns testes Pode ser que agora Esteja melhor Eu espero que esteja Mas digam aí Se se incomoda tanto É engraçado Porque eu tinha feito Alguns testes Parecia que não faz Tanto barulho E eu nem Nem é tão barulhento Assim os meus periféricos Mas por algum motivo Na gravação Ficou bem aparente Eu vou ver Se eu consigo fazer Algum milagre Nesse episódio aqui Beleza? Mano Já são 18h34 Eu tenho que ver Quanto tempo Que se passa Exatamente Enquanto eu tô aqui Porque é o todo tempo Que passou Só que Dividido por 5 No caso Beleza 57 Mil Acho que a gente vai ter o suficiente Pra comprar a colheitadeira E mais um pouquinho Cara Ainda bem Que eu usei o bagulho Todos os bagulhos Do celeiro Se eu fosse pegar tudo Na mão Tudo em árvore Eu ia desistir da série Sinceramente É muita Muita árvore Tá Vamos pegar A ceifadeira Essa daqui Eu não entendi Esse bagulho Com o If seat camera Eu não sei o que isso significa Eu vou pegar essa Só pra descobrir O que significa A versão normal Mesmo dela 46 mil Beleza Vamos comprar Da class E A parte da frente Dela A barra de corte Que seria Essa daqui Eu vou comprar A versão normal Primeira A versão menor Dela Que é essa aqui Só que depois A gente pode Aumentar ela Quando a gente tiver Dinheiro Dá pra deixar ela Um pouquinho maior O que é legal Mas por enquanto Só vai ter dinheiro Pra essa daqui Olha só Que coisa bonita Bonito Bonito Negócio bonito Bom Beleza Então Tamo indo embora E Bom galera Eu acho que vai ser o seguinte Velho Eu tô com um problema Que eu tô quase Ficando sem Espaço em HD O problema é que Eu já tava com pouco Espaço no HD Porque fazia muito tempo Que eu não dava uma limpada Nele Então eu já tava com pouco Espaço E essa série Ocupa muito espaço Eu tô com Cinco episódios Gravados já E eu Eu editei dois Até agora E O problema é que Todo esse tempo Que eu vou jogando E fazendo o timelapse Eu tô gravando Então eu tenho Horas e horas E horas de gravação Então tá lotando O meu HD E eu acho que Esse episódio Já ficou Grande o suficiente Por mais que a gente Só tenha ficado Vendendo as coisas E eu fiquei Há muito tempo Aqui Deixa eu até fazer O cálculo aqui É Foi um pouco menos Do que eu pensei Mas eu já tô aqui Jogando Corrido Há três horas Mais ou menos Pelo que eu fiz As contas aqui Então É bastante tempo E Eu acho que já Tá mais que o suficiente Pra um episódio só Então eu vou me despedindo De vocês aqui Espero que vocês estejam Gostando da série Como eu sempre digo Se estiverem gostando Não esqueçam de avaliar Dá o seu gostei Se chegou aí Novo no canal Por não conhecer a série Também Não deixa de se inscrever E é isso galera Muito obrigado Por estar assistindo E até o próximo vídeo Então Falows